Hey, estamos aqui com o Shining Force 3, cenário 3, e eu não vou mais rushar, eu lembrei que esse jogo é bem legal, tem toda uma historinha, história política, não vale a pena rushar, sabe, ele é um preset do Golden Sun, Golden Sun, sucessor espiritual de Shining Force 3, e esse jogo é muito bom, para quem gosta de RPG, realmente, eu acho que vale a pena, ele tem uma história muito boa, e as batalhas dele, pelo menos desse CD aqui, varia bastante, tem os inimigos diferentes, às vezes tem cenário que interage, é um jogo simples, mas cativante, eu estou no capítulo 3, eu dei uma rushadinha, mas depois eu vi que não dava, eu falei, caramba, eu tenho que curtir esse jogo, e eu gostei, desde a primeira vez que eu joguei, e até hoje, e eu me lembrei disso, então essa é a minha orientação, para vocês, curtam, só não usem o SSF, se puderem evitar, ele funciona, mas... então eu não vou rushar, eu vou aproveitar, talvez eu faça um capítulo por Rudinho, eu não sei lá, eu vou comer o QG, eu quero 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 o QG, essas setinhas são muito, muito tempo, eu vejo, ele dá uma extravada, eu vou ver, a mãe do menino, ah, travou o QG, o QG, o QG, o QG, e é isso ai, e até... Tchau, tchau.